Eu sou Tiago Domingos, curso Educação Física Licenciatura, e estou realizando a matéria GFD 105, Estudos Socioculturais da Educação Física. Capítulo 7. O Jogo e a Poesia. Para tratar das origens da filosofia grega e suas relações com a competição sagrada, nos domínios do conhecimento e da sabedoria, temos que nos colocar necessariamente na imprecisa linha divisória entre a expressão religiosa e filosófica e a expressão poética. Torna-se, portanto, conveniente investigar a natureza da criação poética. De certo modo, esse problema toca o próprio cerne de qualquer discussão das relações entre o jogo e a cultura, porque, enquanto nas formas mais complexas da vida social, a religião, o direito, a guerra e a política vão gradualmente perdendo contato com o jogo. E nas fases mais antigas, se revestia da maior importância. A função do poeta continua situada na esfera lúdica em que a nasceu, e na realidade, as posses é uma função lúdica. Ela se exerce no interior da região lúdica do espírito, num mundo próprio para ela criada pelo espírito, no qual as coisas possuem uma fisionomia inteiramente diferente da de que as apresentam na vida comum, e estão ligadas por relações diferentes das da lógica e da casualidade. Se a serenidade só pudesse ser concebida nos termos da vida real, a poesia jamais poderia elevar-se ao nível da serenidade. Ela está, para além da seriedade, naquele plano mais primitivo e originário a que pertencem a criança, o animal, o selvagem e o visionário, na região do sonho, do encantamento, do êxtase e do riso. Para compreender a poesia, precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma capa mágica e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto. Não houve ninguém que soubesse captar ou exprimir mais claramente a natureza primordial da poesia e suas relações com o jogo do que Guillain-Baptiste Vico, há mais de dois séculos. Poesies d'Ocrinare Takwan Sonium A poesia é como um sonho de amor filosófico. Segundo a profunda definição de Francis Bacon, as fantasias míticas dos selvagens, esses filhos da natureza, a respeito da origem da existência, encerram muitas vezes as sementes de uma sabedoria que virá depois a ser expressa pelas formas lógicas de uma época mais tardia. A filosofia e a religião comparada estão penosamente procurando penetrar cada vez mais profundamente nas origens míticas da crença religiosa. A civilização da antiguidade começou agora a ser compreendida de uma maneira nova, à luz dessa unidade fundamental entre a poesia, as doutrinas esotéricas, a sabedoria e o ritual. A primeira coisa que é preciso fazer para ter acesso a essa compreensão é rejeitar a ideia de que a poesia possui apenas uma função estética, ou só pode ser explicada através da estética. Em qualquer civilização viva e fluorescente, sobretudo nas culturas arcaicas, a poesia desempenhava uma função vital que é social e litúrgica ao mesmo tempo. Toda a poesia da antiguidade é simultaneamente ritual, divertimento, arte, invenção de enigmas, doutrina, persuasão, feitiçaria, adivinhação, profecia e competição. Praticamente todos os motivos característicos da poesia e do ritual arcaico encontram-se no terceiro canto da epopeia popular finlandesa Kalevala. O velho e o sábio Vainamoynen encanta o jovem presunçoso que se atreve a desafiá-lo para uma competição de feitiçaria. A primeira competição é sobre o conhecimento das coisas naturais, a segunda é sobre o conhecimento esotérico relativo às origens. Nesse momento, o jovem Jokahai Ken pretende que parte da criação se deve a ele mesmo, ao que o velho feiticeiro canta-o para dentro da terra, para dentro do pântano, para dentro da água e a água sobe-lhe até a cintura, até as axilhas, depois até a boca. Até finalmente o jovem lhe promete sua irmã, Aino. Só então Vainamoynen sentado na pedra da canção, canta durante mais três horas para desfazer sua poderosa mágica e libertar o ousado desafiante. Nessa façanha encontram-se unidades todas as formas de competição e que anteriormente nos referiam, concurso de insultos, de jacar nância e comparação dos homens, a competição em conhecimento cosmológico, a competição pela noiva, o teste da resistência num jato que ao mesmo tempo selvagem e sobrio a imaginação poética. A verdadeira designação do poeta arcaico é Vates, o possesso, inspirado por Deus em transe. Essas qualificações implicam ao mesmo tempo que ele possui um conhecimento extraordinário. Ele é um sábio shair, como se chamavam os árabes na mitologia dos edas. O hidromel que é preciso beber para se transformar em poeta é preparado com sangue de kavaizir, a mais sábia de todas as criaturas que nunca foi interrogada em vão. O poeta evidente vai gradualmente assumindo as figuras do profeta, do sacerdote, do adivinho, do mistagogo e do poeta, tal como nos conhecemos. E também o filósofo, o legislador, o orador, o demagogo, o sofista e o mestre da retórica brotam desse tipo composito primordial que é Vates. Todos os poetas gregos arcaicos revelam vestígios de seu progenitor comum. Sua função é eminente social. Falam como educadores e guias dos povos. São os líderes da nação cujo lugar foi mais tarde usurpado pelos sofistas. Podemos seguir o itinerário dos Vates primitivos para além do Tlur da antiguidade germânica encontrá-lo sem forças demasiada a imaginação no Jogler do acidente feudal. Por um lado e por outro em seus companheiros de nível inferior, os arautos, esses últimos aos quais nos referimos de passagem a propósito do concurso de insulto, apresentam numerosos pontos de contato com o antigo orador do culto. eles também eram registrados na história, a tradição genealógica eram os oradores, os pregoeiros nas festas públicas e acima de tudo eram os desafiadores oficiais. Em sua função original de fator das culturas primitivas, a poesia nasceu durante o jogo e enquanto o jogo, jogo sagrado sem dúvida, mais sempre, mesmo em seu caráter sacro, nos limites da extravagância, da alegria e do divertimento. Até aqui não se trata da satisfação de qualquer espécie de impulso estético. Este se encontra ainda adormecido na experiência do ato do ritual, enquanto tal do qual a poesia surgiu, sobre a forma de hinos e de odes criados num frenesi de êxtase ritualístico. Mas não apenas sobre essa forma, porque a faculdade poética floresce também nas diversões sociais e na intensa rivalidade entre clãs, famílias e tribos. Nada contribui mais para fertilizá-la do que a celebração da passagem das estações, especialmente a chegada da primavera, quando jovens de ambos os sexos se encontram dentro da maior alegria e liberdade. Essa forma de poesia, como produto do imemorial jogo de atração e repulsão jogado pelos jovens de ambos os sexos, dentro de um espírito de competição divertida, é tão fundamental como a poesia nascida do cerimonial. Além do Inga Fuca, existem em Hanna outras formas de poesia, todas elas baseadas nos mesmos princípios formais, mas constituídos, por exemplo, em longas altercações entre as famílias da noiva e do noivo, durante a troca cerimonial de presentes que se realizavam por ocasião do casamento. D. Joseline de Jong descobriu um tipo de poesia completamente diferente na ilha de Veta no grupo Babar de ilhas do Oriente Sul. Nesse caso, o que conta é só a improvisação. Os habitantes de Babar cantam muito mais que os de Buru, tanto em grupo quanto sozinhos, durante o trabalho, empolheirados no cimo dos coqueiros colhendo o óleo da palma. Os homens cantavam canções tristes ou então canções troçando de seus companheiros de árvores próximas. Às vezes, esse último tipo de canção conduz a duelos cantados extremamente agrestes e, em tempos mais antigos, podiam mesmo levar à violência e ao derramamento de sangue. O Pantum Malayo acima referido é uma quadra de rima cruzada com os dois primeiros versos evocando uma imagem ou expondo um fato ao qual os dois últimos responderam com uma alusão sutil e, por vezes, extremamente remota. O conjunto é muito semelhante a um geu de espírito até o século XVI. Pantum queria dizer primeiramente parábola ou provérbio e só em segundo lugar significava quadra. O verso final chamava-se em javanês jjab, palavra árabe que significa resposta ou solução. É evidente que o Pantum começou por ser um jogo de perguntas e respostas antes de se tornar uma forma poética determinada. A solução propriamente dita passou a ser substituída pela alusão por assonância rimada. É certamente aparentada com o Pantum a forma japonesa de poesia vulgarmente conhecida como Haikai. Pequeno poema de apenas três versos com cinco, sete e cinco sílabas sucessivamente que evoca uma delicada impressão no mundo das plantas ou dos animais da natureza ou do homem. Às vezes com um toque de lirismo melancólico nostalgia outras com rasgo de ligeiro humor basta dar aqui dois exemplos. Quantas coisas em meu coração deixas flutuar no fremir do salgueiro ao sol secam kimonos ó as pequenas mangas da criança morta. O Haikai foi certamente em sua origem um jogo de rimas em cadeias iniciado por um jogador e continuado pelo seguinte Um exemplo característico da função entre jogo e poesia é ainda hoje conservado no método tradicional de recitação do Kalevala finlandês Lomroth que coligiu as canções encontrou ainda em vigor o curioso costume de dois cantores se sentarem num banco um em frente ao outro segurando as mãos um do outro e balançando-se para frente para trás ao mesmo tempo que vão competindo em conhecimento das instâncias As sagas islandesas descrevem uma forma semelhante de recitação Em toda parte sob a maior variedade de formas encontram-se exemplos de poesia como jogo social com pouco ou nenhum significado estético o elemento agonístico rara às vezes está ausente encontra-se diretamente presente na antífora no poema competitivo no concurso de canto e está implícito nas versificações de improviso com o fim de ter por exemplo quebrar um feitiço Esse último motivo tem evidentes afinidades com o enigma fatal da esfinge Todas as formas tiveram um grande desenvolvimento no extremo oriente Em sua lúcida interpretação e reconstituição dos textos da China antiga Marcel Granetti oferece-nos um quadro de todo o sistema de competições poéticas entre rapazes e moças que floresceu na época pastoril No Anã foi descoberto um sistema semelhante ainda vigente o qual foi descrito com grande exatidão pelo erudito Anima Nigonem Van Aqui o argumento poético que pouco encobre o namoro declarado possui frequentemente um caráter altamente sofisticado baseado numa série de provérbios que aparecendo no final de cada instância servem como testemunhos irrefutáveis da causa do almite encontra-se uma forma idêntica nos debates da França do século XV portanto a poesia e os concursos de canto como jogos sociais vão desde os ternos e lamentos de amor da China e do Anã da antiguidade até os rudes e violentos concursos de jactância e de insultos da Arábia pré-islâmica e os caloniosos concursos de tambor que substituem o julgamento em tribunal entre os esquemós Todavia há outras formas de poesia especialmente no extremo oriente que devem ser consideradas atividades culturais realizadas dentro de um espírito agonístico como por exemplo quando se impõe a alguém uma tarefa de improvisar um poema a fim de quebrar um feitiço ou sair de uma situação difícil o que importa aqui não é que esse costume tenha ou não chegado a possuir alguma importância prática para a vida cotidiana e sim que o espírito humano tenha inúmeras vezes visto nesse motivo lúdico que é aparentado tanto ao enigma fatal quanto à aposta uma maneira de exprimir e que talvez de resolver os intricados problemas da vida e que a arte poética sem visar diretamente a um efeito estético tenha encontrado nesse jogo o mais fértil solo para seu desenvolvimento a improvisação de versos em frases paralelas era um talento sem o qual ninguém podia facilmente passar no extremo oriente o sucesso de uma embaixada anamita em Pequim podia por vezes depender do talento do embaixador para a improvisação inverso todos os membros da embaixada precisavam ser constantemente preparados para todo tipo de espécie de perguntas e saber a resposta para as mil e uma charadas e enigmas que o imperador ou seus mandarins perguntar era a diplomacia sobre a forma lúdica o jogo de perguntas e respostas em forma de verso pode também ter uma função de armazenamento de toda uma massa de conhecimentos úteis uma moça acaba de dizer sim a seu noivo e ambos pretendiam abrir juntos uma loja o noivo pede-lhe para lhe dizer o nome dos medicamentos e todo o tesouro da farmacopéia se segue em verso a arte aritmética o conhecimento das diversas mercadorias o uso do calendário na agricultura também pode ser transmitido de forma extremamente sucinta por esse processo às vezes os namorados interrogam-se mutualmente sobre questões de literatura fizemos notar acima que todas as formas de catecismo se relacionam diretamente com os jogos de enigmas o mesmo também pode vir ao caso do exame que sempre desempenhou um papel extraordinariamente importante na vida social do extremo oriente toda civilização só muito lentamente vai abandonando a forma poética como a principal método de expressão das coisas importantes para a vida da comunidade social a poesia sempre antecede a prosa para expressões de coisas solenes ou sagradas apostas em versos são também extensos tratados como por exemplo os sutras os sastras da índia antiga ou os primeiros produtos da filosofia grega em pedóclis encerra todo o seu saber em um poema e ainda lucrécio continua utilizando a mesma forma talvez em parte a preferência pelos versos tenha sido determinada por considerações utilitárias uma sociedade sem livros acha mais fácil memorizar seus textos dessa maneira mas existe uma razão mais profunda a saber que a própria vida da sociedade arcaica possui como que uma estrutura métrica e estrófica a poesia continua ainda hoje sendo um modo de expressão mais natural para as coisas mais elevadas até 1868 os japoneses costumavam escrever em forma poética as partes mais importantes dos documentos de estado os historiadores de direito prestariam uma atenção especial aos vestígios de uma poesia no direito pelo menos na tradição germânica todo estudante das leis germânicas conhece o antigo texto jurídico de frisão em que uma cláusula uma cláusula relativa às diversas necessidades ou ocasiões de necessidade nas quais é preciso vender a herança de um órfão passa de repente a um estilo lírico alternativo a segunda necessidade é quando o ano se torna custoso e a fome ardente invade a terra e a criança vai morrer de fome pode então a mãe por havendo o patrimônio da criança comprando para ela uma vaca trigo etc a terceira necessidade é quando a criança está nua e sem teto e vem o escuro nevoeiro e o frio do inverno e a cada homem se abriga em seu lar num quente refúgio e o animal selvagem procura a árvore oca e o refúgio das montanhas para salvar sua vida então a criança menor chorará e gritará e lamentará a nudez de seus membros e a falta de abrigo e a ausência de seu pai que deveria tê-la defendido contra a fome e as frias névoas do inverno e que agora jaz numa funda escura cova sob o carvalho da terra preso por quatro pregos meu nome é Vitória Caroline Ribeiro estou cursando a matéria GFD 105 estudo socioculturais de educação física esporte e lazer com o professor Márcio Norberto Faria da educação física licenciatura creio que aqui estamos perante algo que não é apenas uma ornamentação deliberada mas sobretudo a circunstância de a formulação da lei pertencer ainda àquela exaltada esfera do espírito em que a forma poética e o modo natural de expressão devido precisamente a sua brusca entrada na poesia este exemplo frisão é típico de muitos outros em certo sentido é mais típico do que o tard do que o Tidamal da antiga Islândia que numa série de estrofes aliterantes narra o estabelecimento da paz comunica o pagamento de uma indenização proíbe energicamente novas lutas e nesse momento o propósito da declaração de que os perturbadores da paz estão em toda parte considerados fora da lei passa a ampliar este em toda parte por meio de uma série de imagens poéticas onde quer que os homens caçem lobos vão à igreja os cristãos no recinto sagrado sacrificam os pagãos arda o fogo reverdeça o campo a criança chame pela mãe a mãe alimente o filho se cuide o fogo da lareira navegam os barcos sentirem os escudos brilhe o sol caia a neve desçam os pinheiros voem o falcão no longo dia de primavera vento forte em ambas as asas onde quer que o céu se eleve se construa a casa sopre o vento corram para o mar as águas semei o trigo os cervos em contraste com o exemplo anterior é evidente que aqui se trata de um embelezamento puramente literário de uma cláusula legal bem definida dificilmente o poema poderia na prática servir como documento válido apesar disso também ele dá testemunho da unidade original entre a poesia e a jurisdição sagrada o que é o que aqui nos importa toda poesia tem origem no jogo o jogo sagrado do culto o culto festivo da corte amorosa o jogo marcial da competição o jogo combativo da emulação da troca e da invectiva o jogo ligeiro do humor e da prontidão até que ponto se mantém essa qualidade lúdica da poesia à medida que a civilização se vai tornando mais complexa procuremos antes de mais nada investigar a tripla relação existente entre a poesia o mito e o jogo seja qual for a forma sobre a qual chega até nós o mito é sempre poesia trabalhamos com a imagem e a ajuda da imaginação o mito narra uma série de coisas que se supõe terem sucedido em épocas muito recuadas pode revestir-se do mais sagrado e profundo significado pode ser que consiga exprimir relações que jamais poderiam ser descritas mediante um processo racional mas apesar das características sagradas e míticas que são próprias na fase mito-poética da civilização isto é apesar da absoluta sinceridade com que era aceite continua de pé o problema de saber se alguma vez o mito chegou a ser inteiramente sério creio que podemos pelo menos afirmar que o mito é sério na mesma medida em que a poesia também é tal como tudo aquilo que transcede os limites do juízo lógico e deliberativo tanto o mito como a poesia se situam dentro da esfera lúdica não quer isto dizer que seja uma esfera inferior pois pode muito bem suceder que o mito sobre essa forma lúdica consiga atingir uma penetração muito além do alcance da razão corretamente compreendido e não no sentido corrompido que a propaganda moderna procurou impor a palavra o mito é o veículo adequado para ideias do homem primitivo acerca do universo no que diz respeito ao mito não está ainda rigidamente traçada a linha que separa aquilo que é apenas concebível e o que é nitidamente impossível para o selvagem com essa extremamente limitada capacidade de coordenação lógica praticamente tudo é possível apesar de seus absurdos e enormidades de seu exagero sem limites e ausência de sentido das proporções suas descuidadas inconsistências e extravagantes variações o mito de modo algum lhe parece ser uma coisa impossível mas apesar de tudo isso não gostaríamos de deixar de perguntar se a crença do selvagem e seus mitos mais sagrados não terá mesmo desde o início misturada com uma certa ponta de humor tanto o mito como a poesia deveriam derivam da esfera lúdica portanto é pelo menos provável que a crença do selvagem assenta em parte nessa mesma esfera do mesmo modo que sua vida o faz inteiramente no mito vivo não existe qualquer distinção entre o jogo e a serenidade seriedade só quando o mito se torna mitologia ou seja literatura transmitida como uma forma tradicional por uma cultura que entretanto mais ou menos se separou da imaginação primitiva pode ser então aplicada ao mito a distinção entre o jogo e a seriedade e isso em seu detrimento há uma curiosa fase intermediária que foi conhecida pelos gregos em que o mito é ainda sagrado e consequentemente deve ser sério mas é por todos considerado como expressão de uma linguagem do passado todos nós possuímos familiaridade com as figuras da mitologia grega e temos tanta predisposição para aceitá-las em nossa consciência poética que normalmente não notamos seu caráter absolutamente bárbaro no caso da mitologia dos edas talvez tenhamos uma certa noção dessa barbarie e menos que Wagner nos tenha tornado inteiramente imunes e botando nossos sentidos mas de um modo geral é verdadeiro que só uma mitologia que não impressione diretamente nossa sensibilidade estética nos pode revelar toda a plenitude de sua selvajaria isso fica bem claro no caso dos antigos mitos hindus das loucas fantasmagóricas fantasmagórias que os etnólogos que trazem de todas as partes do mundo mas para um olhar destituído de preconceitos as figuras da mitologia grega e germânica são tão carentes de consistência e de bom gosto para não faltar na ética como as desesfreadas fantasias dos hindus dos africanos e dos aborígenes americanos ou australianos julgadas segundo nossos padrões que evidentemente não são decisivos as divindades helênicas e éticas não são de menos mal gosto de comportamento desordenado e depravado e não há muito a escolher entre Hermes Thor e qualquer deus da África central é impossível duvidar que todas as figuras mitológicas transmitidas pela tradição são vestígios de uma sociedade bárbara hoje incompatível com os níveis espirituais que entretanto foi atingido portanto no momento de sua redação literária os mitos a fim de poderem ocupar um lugar de honra na tradição religiosa precisam sofrer uma interpretação mística pelas mãos dos padres ou ser cultivados como pura literatura à medida em que diminui a crença na verdade literal do mito o elemento lúdico que desde o início havia sido próprio volta a afirmar-se com redobrada força já desde Homero o palco da crença é o passado apesar disso o mito após haver pedido seu valor como instrumento adequado da compreensão do universo pelo homem continua desempenhando a função de exprimir o divino em linguagem poética o que é alguma coisa mais do que uma função estética pois na realidade é uma função litúrgica quando Platão e Aristóteles pretendem fazer-nos chegar ao amago sua filosofia e exprimem-se de maneira mais vigorosa utilizam a forma do mito no caso de Platão é o mito da caverna no de Aristóteles o mito do amor que todas as coisas dedicam ao imóvel motor do mundo o tom lúdico tão característico do verdadeiro mito aparece sobre sua forma mais nítida nas páginas iniciais dos escritos édicos primitivos o Gil Fagnin e o Charles de Sparman trata-se neste caso de um material mítico que passou completamente para a cena literária e se tornou uma literatura que embora oficialmente repudiada devido ao seu caráter pagão continuava sendo admirada como parte da herança cultural e por essa mesma razão continuava a ser lida os homens que redigiram esses mitos eram cristãos eram até sacerdotes cristãos pelo menos a meu juízo verifica-se uma evidente nota de troca e de humor em sua narração desde os acontecimentos místicos não se trata do tom do cristão conscientemente superior ao paganismo que sua fé suplantou e consequentemente tendo a trocar um pouco desse paganismo e ainda menos do tom de convertido execrando o passado como uma época de diabólica escuridão é mais o da meia crença o meio caminho entre a brincadeira e a seriedade desde sempre inerente ao pensamento mítico que provavelmente não soaria de modo diferente nos bons tempos do paganismo aparente incongrujência entre temas mitológicos absurdos puras e simples fantasias loucas como nas histórias de Huger Groa e Auer Aru Andiu e uma técnica poética extremamente sofisticada está também perfeitamente de acordo com a natureza do próprio mito por maior que seja cruel a crueza do assunto sempre em toda a parte procura a forma de expressão mais elevada possível o nome do primeiro destes escritos gilfagmin isto é gilf enganado já por si só está cheio de significado adota a velha e bem conhecida forma do discurso cosmogônico interrogativo como no caso da disputa de Thor com os Huger da Loki muito acertadamente genéquio aplica-lhe a designação de jogo o interrogador Ganglery faz as velhas perguntas sagradas relativas à origem das coisas do vento do verão e do inverno etc regra geral a única solução que as respostas apresentam é uma bizarra figura mitológica também os capítulos iniciais do Chades Caparmal são inteiramente abrangidos pela esfera lúdica fantasias pré-históricas e sem estilo a respeito de gigantes pérfidos estúpidos escabeçudos e de anões malévolos e astuciosos aventuras grosseiras e ridículas fenômenos miraculos que no final são explicados por uma ilusão dos sentidos não há dúvida que aqui se trata de mitologia no último grau de decrepitude caótica pretensiosa pretensamente imaginosa todavia seria exagerado considerar estas características como degenerescência ocorrida em época mais tardia de ideias que em outros tempos haviam sido grandiosas e heróicas pelo contrário a ausência de estilo é uma das características próprias do mito os elementos formais da poesia são numerosos e variados estruturas métricas e distróficas rima ritmo assonância aliteração acentuação etc e formas como o lírico o dramático e o épico por mais variado que possam ser estes fatores mesmo assim eles se encontram em toda a parte do mundo o mesmo acontece com os motivos da poesia que por mais numerosos que possam ser em qualquer língua aparecem em toda a parte e em todas as épocas essas estruturas formas e motivos não nos de tal modo familiares que não nos interrogamos sobre sua existência e raras vezes pensamos em inquirir qual é o denominador comum que os leva a ser como são e não de outra maneira esse denominador comum a que se deve a surpreendente informidade e limitação dos modos de expressão poética em todas as épocas da sociedade humana talvez possa ser encontrado no fato de a função criadora a que chamamos poesia ter suas raízes numa função ainda mais primordial do que a própria cultura a saber o jogo enumeremos uma vez mais as características que consideramos próprias do jogo é uma atividade que se processa dentro de certos limites temporais e espaciais segundo uma determinada ordem e um dado número de regras livremente aceitas e fora da esfera da necessidade ou da utilidade material o ambiente em que ele se desenrola é de arrebatamento de entusiasmo e toma-se sagrado ou festivo de acordo com as circunstâncias a ação é acompanhada por um sentimento de exaltação e tensão em seguida por um estado de alegria e de distensão ora dificilmente se pode negar que estas qualidades também são próprias da criação poética a verdade é que esta definição de jogo que agora demos também pode servir como definição da poesia o ordenamento a ordenamento a ordenação rítmica ou simétrica da linguagem a acentuação eficaz pela rima ou pela sonância o disfarce deliberado do sentido a construção sutil e artificial das frases tudo isso poderia consistir-se em outras tantas manifestações do espírito lúdico não é de modo algum uma metáfora chamar a poesia como fez Paul Valery um jogo com as palavras e a linguagem é a pura e mais exata verdade não é apenas exterior a afinidade existente entre a poesia e o jogo ela também se manifesta na própria estrutura da imaginação criadora na elaboração de uma frase poética no desenvolvimento de um tema na expressão de um estado de espírito há sempre a intervenção de um elemento lúdico seja no mito ou na lírica no drama ou na epopeia nas lendas de um passado remoto ou no romance moderno a finalidade do escritor consciente ou inconsciente é criar uma tensão que encante o leitor e o mantém feitiçado subjacente a toda a escritura criadora está sempre alguma situação humana ou emocional suficientemente intensa para transmitir aos outros essa tensão mas o problema é que não existe um grande número dessas situações em termos gerais pode-se dizer que essas situações surgem do conflito ou do amor ou da junção de ambos ora tanto o conflito quanto o amor implicam rivalidade ou competição e competição implica jogo na grande maioria dos casos o tema central da poesia e da literatura é a luta isto é a tarefa que o herói precisa cumprir as provações porque ele tem que passar os objetivos que ele precisa transpor já é suficientemente esclarecedor o uso da palavra herói para designar o personagem principal a tarefa será extraordinariamente difícil aparentemente impossível em geral ela é compreendida em consequência de um desafio de uma promessa ou de um capricho de pessoa amada todos estes temas nos conduzem de volta ao jogo agonístico uma outra série de motivos de tensão assenta no disfarce da identidade do herói ele se apresenta incógnito quer por estar deliberadamente ocultando sua identidade ou por ele próprio a desconhecer ou ainda porque é capaz de mudar sua aparência conforme sua vontade em outras palavras ele usa uma máscara aparece sobre disfarce e é portador de um segredo uma vez mais nos encontramos próximo do velho jogo sagrado do ser oculto que se revela apenas aos iniciados como forma de competição propriamente dita a poesia arcaica mal pode distinguir-se da antiga competição por enigmas uma criadora de sabedoria a outra de palavras belas ambas são dominadas por um sistema de regras de jogo que determina o leque de ideias e símbolos a ser utilizado sagrado ou poéticos conforme for o caso ambas pressupõem um círculo de iniciados que compreende a língua utilizada a validade de qualquer delas depende unicamente do fato de se conformarem com as regras do jogo só aquele que é capaz de falar língua da arte recebe o título de poeta a linguagem artística difere da linguagem vulgar pelo uso de termos imagens figuras especiais que nem todos serão capazes de compreender o eterno abismo entre o ser e a ideia só pode ser franqueado pelo arco-íris da imaginação os conceitos prisioneiros da palavra são sempre inadequados em relação à torrente da vida portanto é apenas a palavra imagem a palavra figurativa que é capaz de dar expressão às coisas e ao mesmo tempo banhá-las com a luminosidade das ideias ideia e coisas são unidas na imagem mas enquanto a linguagem vulgar que se mesmo é um instrumento prático e útil está constantemente gastando as imagens contidas pelas palavras e adquirindo uma existência superficial própria que só aparentemente é lógica a poesia continua cultivando as qualidades figurativas ou seja portadoras de imagem da linguagem ou maneira deliberada o que a linguagem poética faz é essencialmente jogar com as palavras ordena de maneira harmoniosa e injeta mistérios injeta mistério em cada uma delas de modo tal que cada imagem passa a encerrar a solução de um enigma na cultura arcarca a linguagem dos poetas é o mais eficaz dos meios de expressão desempenhando uma função muito mais ampla e vital do que a mera satisfação das aspirações literárias põe o ritual em palavras e o arbítrio das relações sociais o veículo da sabedoria da justiça e da moral e faz tudo isto sem prejudicar seu caráter lúdico pois o próprio quadro da cultura primitiva é um círculo lúdico nesta fase as atividades culturais realizam-se sobre a forma de jogos sociais mesmo as mais utilitárias gravitam centímenos torno de um ou outro dos grupos lúdicos mas à medida que a civilização vai ganhando maior amplitude espiritual as regiões nas quais o fator lúdico é fraco ou quase imperceptível desenvolve-se à custa daquela em que ele tem livre curso o conjunto da civilização torna-se mais sério e a lei e a guerra o comércio a técnica e a ciência perdem o contato com o jogo mesmo o ritual que primitivamente era seu campo de expressão por excelência parecem participar deste processo de dissociação por fim resta apenas a poesia como cidadela do jogo vivo e nobre o caráter lúdico da linguagem poética é tão evidente que quase se torna desnecessário ilustrá-lo como exemplo dada a imensa importância atribuída pelas culturas arcaicas a prática da poesia não será surpresa para para nós verificar que nessa fase sua técnica foi levada ao mais alto grau de rigor e sofisticação baseia-se num meticuloso código de regras absolutamente obrigatórias mas que permitem uma variação quase infinita o sistema é conservado e transmitido como uma nobre ciência não é por acaso que é possível observar este requintado culto da poesia sobre formas muito semelhantes em povos tão afastados no tempo e no espaço que pouco ou nenhum contato pode ter tido com as civilizações mais ricas e mais antigas que se não fosse isso poderiam ter influenciado suas literaturas isso acontece por exemplo com a Arábia pré-islâmica e com a Islândia dos Edas e das Sagas sem levar em conta por menores de métrica e prosódia delimitar-nos emos a um único exemplo bem próprio para ilustrar a relação entre a poesia e o jogo como linguagem secreta a saber o Kenggar nórdico quando o poeta diz espinhos da linguagem em vez de língua chão do antro dos ventos em vez de terra lobo das árvores em vez de vento etc está apresentando a seus auditores enigmas poéticos que são transitamente resolvidos o poeta e a audiência precisam conhecer centenas deles as coisas importantes como por exemplo o ouro tem nomes poéticos as dúzias um dos escritos do primeiro Eda o Chaudes Caparmal ou fala dos poetas oferece uma longa lista das expressões poéticas uma das utilizações importantes do Keng é como teste de reconhecimento mitológico cada um de seus deuses possui uma multiplicidade de pseudônimos os quais encerram uma referência indireta as suas aventuras a sua forma ou seu parentesco cósmico como se pode descrever Reindal pode ser chamado filho de nove mães ou guardião dos deuses ou asa branca inimigo de Loki buscador do colar de feia e muitas outras coisas nunca se perderam inteiramente as vítimas as íntimas relações entre a poesia e o enigma nos Caudes islandeses o excesso de clareza é considerado uma falha técnica os gregos também exigiam que a palavra do poeta fosse obscura entre os trovoadores em cuja arte a função lúdica é mais parente patente do que em qualquer outra são atribuídos méritos especiais aos probardos o que a letra significa poesia hermétrica as escolas líricas modernas que se movem e residem em domínios geralmente inacessíveis e gostam de desenvolver o sentido numa palavra enigmática permaneceram portanto fiéis à essência de sua arte com seu círculo destrito de leitores que compreendem ou pelo menos conhecem sua linguagem especial elas são grupos culturais fechados de linhagem muito antiga todavia não é certo que a civilização as rodeia seja capaz de apreciar suficientemente seus objetivos para formar o terreno em que a arte possa exercer função vital que é a sua razão de ser capítulo 8 a função da forma poética a partir do momento em que uma metáfora deriva seu efeito da descrição das coisas ou dos acontecimentos em termos de vida de momento fica aberto o caminho para a personificação a representação em forma humana de coisas incorpóreas ou inanimadas é a essência de toda a formação mítica e de quase toda a poesia mas o processo não segue rigorosamente o curso acima indicado o que se passa não é primeiro a concepção de alguma coisa como destruída destituída de vida e de corpo e depois sua expressão como algo que possui um corpo partes e paixões não a coisa percebida é antes de mais nada concebida como dotada de vida de momento e é essa sua expressão primária que portanto não é produto de uma reflexão neste sentido a personificação surge a partir do momento em que alguém sente a necessidade de comunicar aos outros suas percepções assim as concepções surgem enquanto atos da imaginação haverá razões para chamar a este hábito inato do espírito a esta tendência para criar um mundo imaginário de seres vivos ou talvez um mundo de ideias animadas um jogo do espírito ou um jogo mental tomemos como exemplo uma das formas mais elementares da personificação as especulações míticas a respeito da origem do mundo e das coisas nas quais a criação é concebida como obra de alguns deuses a partir do corpo de um gigante universal encontramos essa concepção no ringue Veda no primeiro Eda atualmente a filologia tende a considerar os textos onde se encontra esta lenda como uma redação literária ocorrida em época relativamente tardia o décimo hino do ringue Veda nos oferece uma paráfase mítica mística de uma matéria mística primordial paráfrase feita pelos sacerdotes sacrificadores que a interpretaram em termos ritualísticos o ser primordial Purusha isto é o homem serviu de matéria para o universo todas as coisas foram formadas a partir deste corpo os animais do ar e as florestas e as aldeias a lua veio de seu espírito o sol de seu olho de sua boca vieram Ingra e Agne e de seu hálito o vento de um o vento de seu umbigo a atmosfera de sua cabeça o céu de seus pés a terra e de seus ouvidos os quatro quadrantes do horizonte assim ele os deuses fizeram os mundos queimaram Purusha como oferenda o hino é uma mistura das antigas fantasias míticas e de especulações místicas de uma fase mais tardia da cultura religiosa note-se de passagem que num dos versos o décimo primeiro surge repentinamente a nossa já conhecida interrogação quando dividiram eles puxar em quantas partes o dividiram eles como foi chamada sua boca e seus braços e suas coxas e seus pés e de maneira idêntica que Gangliri pergunta no Inosra Eda qual foi o início como começou o que havia antes e numa série de motivos os mais diversos seguem-se uma descrição da origem do mundo antes de mais nada o gigante primordial Irmir nasce do choque entre uma corrente de ar quente e uma camada de gelo os deuses mataram-nos e com sua carne fazem a terra com seu sangue fazem os mares e os lagos com seus ossos as montanhas com seu cabelo as árvores com seu crânio a atmosfera dando continuidade a leitura do livro homo ludens página 98 aluno Tiago Ribeiro de Andrade curso licenciatura em educação física pelo menos no caso do exemplo tirado do Eda trata-se de um material tradicional que passou do nível do ritual para o da literatura e foi conservado como vestígio venerável de uma antiga cultura para edificação das gerações vindouras conforme já dissemos o Gil Faginning onde tudo se verifica parece em toda sua estrutura em seu tom e nas tendências que manifesta brincar com os velhos temas mitológicos de uma maneira que dificilmente pode ser considerada séria devemos portanto perguntar-nos se a mentalidade responsável por essas personificações não se encontra desde o início comprometida com um certo espírito lúdico por outras palavras recapitulando o que já dissemos acerca do mito em geral parece nos haver lugar para duvidar se de fato os hindus e os escandinavos primitivos alguma vez realmente chegaram a acreditar com toda a força da convicção em ficções como essa da criação do mundo a partir dos membros de um corpo humano seja como for é impossível provar a realidade dessa crença podemos pelo menos ir até o ponto de afirmar que é extremamente provável normalmente temos tendências para considerar a personificação de ideias abstratas como um produto tardio da invenção literária como no caso de alegória um recurso estilístico que a arte e a literatura de todas as épocas usaram até a exaustão e não há dúvida que a partir do momento em que a metáfora poética deixa de se situar no plano do mito autêntico e original deixando de fazer parte de alguma atividade religiosa torna-se problemático para não dizer ilusório o valor da crença da personificação que encerra a personificação passa então a ser usada de maneira perfeitamente consciente como o material do poema mesmo quando as ideias que contribuem para formular continuam sendo consideradas sagradas o mesmo se pode afirmar dos primeiros casos de personificação que encontramos em Romero o exemplo como por exemplo até a ilusão que se insinua no coração dos homens trazendo consigo as letai as feias obscuras suplicações todas as filhas de Zeus as intocáveis incontáveis personificações que se encontram em Exíodo são igualmente amorfas artificiais e inacaracterísticas até a agonia oferece toda uma série de abstrações na descrição dos filhos da funesta eres trabalho esquecimento fome dores homicídios e assassinatos discórdia dissimulação inveja etc dois dos filhos nascidos de Stix a filha do oceano do titã Palas Cretos e Bia força e violência residem sempre na morada de Zeus e o acompanham por toda parte serão todas estas figuras que essa personificação de determinadas qualidades é mais própria dos extratos mais primitivos mais antigos da formulação religiosa numa época em que todos os poderes e forças de que o homem primitivo se sentia rodeado não haviam ainda assumido forma humana antes de o espírito conceber os deuses de maneira antropomórfica ele dá as coisas que o oprimem ou entusiasmam tomado pela comoção que nele provocam as misteriosas tremendas e ameaçadoras forças da vida e da natureza nomes vagos e indefinidos os quais evocam seres mais ou menos indistintos mais do que a clara visão de figura humana é deste nível pré-histórico da atividade espiritual que parece ter saído essas estranhas figuras primitivas mas curiosamente literárias com as quais Empédocles povoa o mundo subterrâneo esse lugar sem alegria onde o crime e a ira e legiões de outros deuses funestos vagueiam da escuridão dos prados da tristeza juntamente com a devoradora doença e podridão em todas as obras da decomposição também lá se encontravam a terra mãe e a donzela do sol de olhar penetrante a sangrenta luta e a harmonia de olhar grave a dama bela e a dama feia a dama rápida e a dama lenta adorava a verdade e a sombra de negras tranças os romanos com sua consciência religiosa singularmente arcaica conservaram esta faculdade primitiva da personificação que não é exclusivamente antropomórfica no costume dos chamados indigitamentos rito oficial que consistia na criação de novas divindades nas épocas de grande agitação popular com o fim de apaziguar estes surtos de emoção coletiva procurando canalizá-las para estas entidades sagradas eram um brilhante truque psicológico para desfazer as tensões sociais mais perigosas assim surgiram divindades como Palor e Pavor Palor e o Medo ou Aius Locutius a voz que tinha prevenido contra o perigo dos gauleses ou Ridículos que havia obrigado Anibal a retirada ou do Micuda a que conduzem para até o lar também no antigo testamento encontramos exemplos de personificação no quarteto da misericórdia da verdade da justiça e da paz no salmo 85 onde elas se encontram e se beijam na figura da sabedoria do livro dos provérbios nos quatro cavaleiros do apocalipse etc Marcel Maus faz referência a uma deusa da propriedade entre os índios Aida da Colômbia Britânica espécie espécie de divindade da sorte cuja função é trazer fortuna em todos estes casos é lícito perguntar até que ponto a personificação deriva de ou resulta numa atitude de fé podemos mesmo ir mais longe não será toda a personificação do princípio ao fim simplesmente um jogo do espírito há exemplos de épocas mais recentes que levam a esta conclusão São Francisco de Assis reverência à pobreza sua noiva num êxtase sagrado e no mais piedoso fervor mas se nos perguntarmos seriamente de São Francisco realmente acreditava num ser celeste espiritual chamado pobreza que fosse efetivamente a ideia da pobreza o resultado será a maior indecisão feita assim a sangue frio a pergunta é demasiado direta equivale a forçar o conteúdo emocional da ideia a atitude de São Francisco era um misto de crença e de descrença a igreja não autorizava pelo menos de maneira explícita uma crença como essa certamente sua concepção da pobreza oscilava entre a imaginação poética e a convicção dogmática embora tendendo para esta última a maneira mais sucinta de exprimir este estado de espírito seria dizer que São Francisco brincava com a figura da pobreza toda a vida de Santos está cheia de puras figuras e fatores lúdicos que constituem um de seus aspectos mais interessantes coisas semelhantes se passavam com Henrique Sosso o místico alemão de um século depois que em suas suaves fantasias místicas e líricas brincavam com a ideia da sabedoria eterna a qual considerava sua amada o domínio lúdico dos santos e dos místicos é mais amplo do que o de pensamento racional é inacessível a especulação submetida a conceitos lógicos há sempre um ponto de encontro entre o jogo e a santidade o mesmo se verifica com a imaginação poética e a fé já desenvolvi mais amplamente o problema do valor ideal das figuras alegóricas entre alguns poetas visionários e teólogos medievais em meu ensaio sobre as relações entre poesia e teologia em Alain de Lille em minha opinião é impossível estabelecer qualquer espécie de distinção rígida entre a personificação poética na alegoria e a concepção dos seres celestes ou infernais na teologia seria cometer grave injustiça para com um poeta teólogo como Alain de Lille descrever todo o tesouro poético em seu anticlaudianos ou de plankton naturai tão ricos em imagens simplesmente como um jogo literário há demasiada profundidade em suas imagens as quais são absolutamente inseparáveis da profundidade de seu pensamento filosófico e teológico por outro lado ele mantém sempre plena consciência do caráter imaginário de suas concepções mesmo o rei de Garde de Bingen não afirmar a realidade metafísica das virtudes em que vem suas visões e chega mesmo a prevenir nos contra essa ideia a relação entre as imagens vistas e as próprias virtudes diz ela é de significação designar para entender declarar e significar para efigurar apesar apesar disso na visão essas imagens movem-se como seres vivos no fundo na visão apresentada como experiência mística também não há uma pretensão de realidade absoluta tanto em Hildegard como além de Lille a imaginação poética oscila constantemente entre convicção e fantasia entre o jogo e a seriedade sobre todas as formas das mais sagradas as mais literárias desde o Purusha Védico até as encantadoras figurinhas de The Art of Delok a personificação é ao mesmo tempo uma função lúdica e um hábito espiritual da maior importância mesmo na civilização moderna ela de maneira nenhuma se tornou um mero artifício literário escolhido arbitrariamente é o hábito do qual estamos longe de nos ter libertado mesmo na vida cotidiana qual de nós não se viu várias vezes dirigindo-se a um objeto inanimado por exemplo um botão de colarinho recalcitrante com a maior seriedade atribuindo-lhe uma vontade perversa censurando ou injuriando por sua diabólica teimosia quem faz isso utiliza a personificação no sentido mais rigoroso da palavra contudo não é habitual as pessoas confessarem sua crença no botão de colarinho como uma entidade ou uma ideia o que acontece é simplesmente cair-se involuntariamente na atitude lúdica se esta tendência inata do espírito para atribuir uma personalidade aos objetos com que lidamos na vida cotidiana efetivamente tem suas raízes no jogo estamos nesse caso perante um problema dos mais importantes que aqui só muito brevemente pode ser tratado a atitude lúdica já estava presente antes da existência da cultura ou da linguagem humana portanto o terreno no qual se inscrevem a personificação e a imaginação também já estava presente desde o passado mais remoto ora a antropologia e a religião comparada dizem-nos que a personificação dos deuses e dos espíritos sobre uma forma animal é um dos elementos mais importantes da vida religiosa primitiva na base de todo o complexo do totemismo esta imaginação terimórfica as duas metades de uma tribo não se chamam elas efetivamente são cangurus e tartarugas semelhante maneira de pensar está encerrada na ideia do versípeles conhecido no mundo inteiro e que se refere a um homem que é capaz de mudar de pele assumindo temporariamente a forma de um animal como por exemplo o lobisomem está também implícita nas numerosas metamorfoses de Zeus em benefício de Leda Europa Semei e Danai e nos amálgamas entre homem e animal no panteão egípcio não pode restar dúvida que para o selvagem e também para o homem arcaico do Egito e da Grécia esta representação do homem como animal era perfeitamente séria do mesmo modo que a criança não distingue muito claramente entre as duas espécies no entanto o selvagem quando põe sua terrificante máscara e aparece como um animal mostra que afinal de contas sabe a única interpretação com a qual nós que já não somos completamente selvagens podemos recriar este estado de espírito é supor que a esfera lúdica tal como observamos na vida da criança abarca toda a vida de selvagem desde as mais sagradas emoções até os divertimentos mais triviais e mais infantis seria excessiva ousadia sugerir que a melhor maneira de entender a presença do fator terremorfo no ritual na mitologia e na religião em termos de atitude lúdica há outro problema ainda mais profundo também derivado de nossa discussão da personificação e da alegoria e era o que tínhamos em mente quando acima nos referimos a um problema dos mais importantes podemos ter certeza que a filosofia e a psicologia atuais abandonaram inteiramente o modo de expressão alegórico muitas vezes pensa que não e que isso nunca será possível em sua terminologia continua insinuando-se o imemorial pensamento alegórico a personificação continua presente nos nomes atribuídos aos impulsos psíquicos e aos estados do espírito a literatura psicanalítica está cheia dela mas cabe talvez perguntar se alguma vez foi possível a linguagem abstrata sem alegoria não são apenas os elementos do mito são também os da poesia que se compreendem melhor quando pensados como funções lúdicas por que os homens subordinam as palavras amétrica a cadência ao ritmo se respondermos que é por causa da beleza ou da emoção estaremos deslocando o problema para um terreno ainda mais difícil mas se respondermos que os homens fazem poesia porque sentem a necessidade do jogo social já estaremos mais próximo do alvo a palavra rítmica nasce dessa necessidade só na atividade lúdica da comunidade a poesia desempenha uma função vital e possui seu pleno valor e estes se perdem à medida em que os jogos sociais perdem seu caráter ritual festivo elementos como a rima e o dístico só adquirem sentido dentro das estruturas lúdicas intemporais e onipresentes de que derivam golpe contra golpe ascensão e queda pergunta e resposta numa palavra ritmo sua origem está inseparavelmente ligada aos princípios da canção e da dança os quais por sua vez fazem parte da imemorial função do jogo todas as qualidades da poesia reconhecidas como próprias como a beleza o caráter sagrado a magia são desde o início abrangidas pela qualidade lúdica fundamental segundo os imortais modelos gregos extinguimos na poesia três grandes gêneros o lírico o épico e o dramático o lírico é o que permanece mais próximo da esfera lúdica da qual todos derivam aqui o lírico deve ser tomado em sentido extremamente amplo incluindo além do gênero enquanto tal todos os modos que exprimem o arrebatamento na escala da linguagem poética a expressão lírica é a mais distante da lógica e a mais próxima da música e da dança é a linguagem da contemplação mística dos oráculos e da magia é nela que o poeta experimenta mais intensamente a sensação de ser inspirado de fora é nela que se encontra mais próximo da suprema sabedoria mas também da demência o abandono total das razões e da lógica é característico da linguagem dos sacerdotes e dos oráculos entre os povos primitivos chegando muitas vezes a ser uma algaraviada incompreensível Emily Faguetti refere-se ao gures alegre de sotis necessaire ao lírico moderno mas não é só o poeta lírico moderno que precisa dela todo gênero forçosamente precisa não estar submetido as limitações do intelecto um dos traços fundamentais da imaginação lírica é a tendência para o exagero a poesia precisa ser exorbitante as fantasias cosmogônicas e místicas do Rig Veda e o gênero sublime de Shakespeare encontram-se no uso das mais audaciosas imagens porque Shakespeare apesar de ter passado por toda a tradição do classicismo manteve sempre todo o ímpeto do vats arcaico não é apenas no lírico que se encontra o desejo de apresentar as ideias mais mirabolantes possíveis esta é uma função lúdica típica que se encontra tanto na vida da criança como em certas doenças mentais na correspondência entre Shao e Ter aparece a história de um garotinho que sai correndo no jardim gritando mamãe mamãe achei uma cenoura tão grande tão grande como Deus e outra sobre um doente que diz ao psiquiatra que irão buscá-lo numa carruagem certamente não é uma carruagem vulgar não é? claro que não é uma carruagem de ouro e como é puxada por 40 milhões de viados de diamante essa qualidade e quantidade absurda são comuns nas lendas budistas essa tendência megalomaníaca sempre se verificou entre os adaptadores dos mitos e das vidas de santos a tradição hindu apresenta o grande aceta siavana em seus exercícios de tapas completamente oculto sob um monte de formigas deixando de ver seus olhos que brilham como dois carvões em brasa visvamitra fica mil anos sobre as pontas dos dedos dos pés este jogo com maravilhoso em número ou grau encontra-se em grande quantidade de histórias de gigantes ou anões desde os mitos primitivos até Gulliver no Snorra Eda Thor e seus companheiros encontram uma salinha ligada a um imenso quarto de dormir na qual passavam a noite na manhã seguinte descobrem que estiveram dormindo no polegar da luva do gigante Screamer em minha opinião o desejo de espantar o leitor através de um exagero sem limites ou da confusão das proporções não deve ser levado inteiramente a sério que eram encontramos em mitos que fazem parte de um sistema de crenças na literatura pura ou nas fantasias das crianças em todos estes casos trata-se do mesmo hábito lúdico do espírito sempre julgamos involuntariamente a crença do homem primitivo nos mitos por ele criados em função de nossos padrões científicos filosóficos e religiosos há um elemento semi-humorístico próximo do faz de conta que é inseparável do verdadeiro mito estamos perante aquele elemento tão atúrgico da poesia de que falava Platão o fato de a poesia no sentido mais amplo da poesia grega sempre se encontrar dentro da esfera do jogo não significa que seu caráter essencialmente lúdico seja sempre conscientemente mantido a epopeia perdeu sua relação com o jogo a partir do momento em que não se destina mais a ser recitada em ocasiões festivas mas apenas a ser lida e também a lírica deixa de ser compreendida como função lúdica a partir do momento em que desaparece sua única união com a música só o drama só o drama devido a seu caráter intrincessamente funcional e devido ao fato de constituir uma ação continua permanentemente ligado ao jogo a própria linguagem reflete esse laço indissolúvel sobretudo latim e línguas aparentadas e também as germânicas nessa língua o drama é chamado de jogo e interpretá-lo é jogar pode parecer estranho embora facilmente compreensível segundo o que anteriormente dissemos que os gregos os próprios criadores do teatro em sua forma mais perfeita não aplicassem a palavra jogo nem ao drama propriamente dito nem a sua execução mas o fato de não existir em grego uma palavra única para designar tudo aquilo é abrangido pela noção do jogo é suficiente para explicar esse vazio que se verifica em sua terminologia a sociedade helênica estava de tal maneira impregnada do espírito lúdico que nunca os gregos pensaram que esse espírito fosse uma entidade especial e autônoma é evidente que tanto a tragédia como a comédia tiveram origem no jogo a comédia ática deriva dos comos licencioso das festividades dionisíacas foi só como numa fase posterior que ela se transformou num exercício conscientemente literário e mesmo nessa fase na época de Aristófanes conserva numerosos vestígios de seu passado dionisíaco no decorrer do cortejo do coro chamado para a base o coro divide-se em filas e movimenta-se para trás para frente volta-se para o público e aponta as vítimas como frase de elementos do coro se disfarçam são vestígios de uma remota antiguidade não é apenas por capricho que Aristófanes usa as vespas os pássaros e as rãs como tema de suas comédias o fundamento dessa escolha é toda a tradição da personificação teleomórfica com suas censuras públicas com a troça mordente que utilizam as velhas comédias pertencem inteiramente o domínio daquelas canções antifoniais ultrajantes e provocadoras mas sempre festivas a que antes fizemos referência foi recentemente descoberta com alto grau de plausibilidade embora sem apresentar provas definitivas por Robert Stumpf em sua obra Die Kultspied Der Germanen Ausprung uma linha evolutiva semelhante partindo do ritual para chegar ao teatro nas literaturas germânicas no exato paralelo do que se verifica com a média grega do mesmo modo também a tragédia não é em sua origem uma reprodução voluntariamente literária ou destino humano originalmente era uma coisa muito distante da literatura destinada ao palco era um jogo sagrado ou um ritual lúdico mas com a passagem do tempo a representação dos temas míticos tornou-se uma interpretação teatral com mímica e diálogos de uma série de acontecimentos que constituem uma história com enredo desde o início tanto a comédia como a tragédia se apresentam sob o signo da competição a qual conforme vimos deve ser considerado um jogo seja sob as circunstâncias que for os dramaturgos gregos preparavam suas obras dentro de um espírito de competição para serem apresentados na festa de Dionísio é certo que o concurso não é organizado pelo estado mas este participa dentro de sua direção havia sempre uma multidão de poetas de segunda e de terceira ordem competindo pelos prêmios o público costumava estabelecer comparações e as críticas eram extremamente severas em sua totalidade o público compreendia toda a ilusão e reagia plenamente a sutilezas de estilo e de expressão participando de toda a atenção do concurso do mesmo modo que uma multidão no jogo de futebol esperavam ansiosamente aos novos coros para os quais os cidadãos que nele participavam haviam ensaiado durante todo o ano o conteúdo das peças eram também eram agonístico a comédia por exemplo discutia um assunto de interesse público ou atacava o indivíduo ou um ponto de vista como nos ataques trocistas de Aristófanes a Sócrates e a Eurípides a atmosfera do drama era de êxtase dionisíaco e de arrebatamento de tirâmbico o ator separadamente no mundo vulgar pela máscara que usava sentia-se transformado numa outra personalidade e esta era por ele mais propriamente encarnada do que simplesmente representada o público era arrastado por ele para o mesmo estado de espírito em esquilo a violência de uma linguagem requintada e as extravagâncias da imaginação e da expressão estão perfeitamente de acordo com suas origens sagradas do teatro na esfera espiritual em que nasce o teatro não há lugar para qualquer distinção entre jogo e a seriedade nas tragédias de esquilo a experiência da mais tremenda seriedade é apresentada sob uma forma lúdica em Eurípides o tom oscila entre a seriedade e a frivolidade o verdadeiro poeta de Sócrates no simpósio de Platão deve ser trágico e cômico ao mesmo tempo e toda a vida humana deve ser entendida como uma mistura de tragédia e de comédia capítulo 9 formas lúdicas da filosofia no centro do círculo que procuramos descrever com nossa concepção de jogo ergueu-se a figura do sofista grego este pode ser considerado como um prolongamento da figura central da vida cultural da época arcaica que sucessivamente apareceu sob as formas do profeta do feiticeiro do vidente do tal martugo e do poeta e cuja melhor designação é a de vats o sofista possui duas funções muito importantes em comum com o tipo mais antigo de chefe cultural a de exibir seus extraordinários conhecimentos os mistérios de sua arte e ao mesmo tempo a de derrotar seus rivais nas competições públicas neles estão presentes portanto os dois fatores principais do jogo social e da sociedade arcaica o exibicionismo e a aspiração agonística é conveniente lembrar que antes do aparecimento do sofista propriamente dito esquilo designa com a palavra sofista os sábios heróis de antanho como prometeu e palamedes ambos os quais enumeram orgulhosamente todas as artes que inventaram para o bem da humanidade devido ao fato de gabarem-se de seus conhecimentos assemelham-se aos sofistas posteriores como Ípias Polirista o homem das mil artes o menemotécnico a autarca econômico que se vangloria de ter fabricado todo o vestuário e objeto que usa e que constantemente aparece em Olímpia apresentando-se como gênio universal sempre pronto para discutir qualquer assunto preparado de antemão e para responder a quaisquer perguntas que lhe façam proclamando nunca ter encontrado o rival tudo isso se assemelha muito ao caso de Iajnavalkia o sacerdote solucionador de enigmas dos brahamas que faz cair a cabeça de seu adversário as proezas dos sofistas são chamadas epideixes exibição cada um deles tem como acima sugerimos um repertório e recebe honorários por seus ensinamentos algumas de suas peças tem preço fixo como as conferências de 50 dramas de pródigo Gorgias ganhou tanto dinheiro com sua arte que pode dedicar uma estátua de si mesmo ao deus de delfos toda em ouro maciço o sofista itinerante como Protágoras obtinha êxitos fabulosos era um autêntico acontecimento quando um sofista célebre visitava uma cidade era admirado como um ser milagroso e latrado como os heróis do atletismo em resumo a profissão de sofista estava ao mesmo nível que o esporte a cada resposta bem dada aos espectadores riam e aplaudiam era um verdadeiro jogo apanhar o adversário numa rede de argumentos ou aplicar-lhe um golpe devastador era ponto de honra ser capaz de apresentar apenas perguntas em forma de dilema as quais só eram possíveis dar respostas erradas quando Protágoras chama a sofística uma velha arte ele toca no nó do problema trata-se efetivamente do jogo de perspicácia que tendo começado nas culturas mais remotas oscila entre um ritual mais soleno e o divertimento puro e simples por vezes elevando-se às alturas da sabedoria outras limitando-se a uma simples rivalidade Werner Jaeger critica severamente a maneira atual de descrever Pitágoras como uma espécie de charlatão considerando essa opinião indigna de resposta todavia esquece que o charlatão o que se queira chamar-lhe é tanto por natureza como do ponto de vista histórico o irmão mais velho de todos os filósofos e sofistas conservando ainda todos esses vestígios deste antigo parentesco os próprios sofistas tinham plena consciência do caráter lúdico de sua arte Gorgias considerava seu elogio de Helena um jogo e seu tratado da natureza foi chamado em retórica um estado lúdico todos aqueles que se opõem a uma interpretação desse gênero como é o caso de Capelli esquecem que em todo campo de eloquência sofística é impossível estabelecer uma distinção nítida entre o jogo e a seriedade em que o termo jogo se adapta perfeitamente à natureza original de tudo isso além disso a opinião segundo a qual a descrição dos sofistas por Platão é uma caricatura ou uma paródia só é parcialmente verdadeira é preciso não esquecer que todos os aspectos mais frívolos e insinceros do sofista são elementos essenciais da sua figura de suas origens pertence por natureza à categoria do nômade e de nascença um pouco vagabundo e parasita meu nome é Rania Parecida Max Araújo Oliveira cursando a matéria GFD 105 Estudos Socioculturais da Educação Física Esporte e Lazer com o professor Márcio Norberto Faris da Educação Física Licenciatura figura lembrando suas origens pertence por natureza à categoria do nômade é de nascença um povo vagabundo e parasita ao mesmo tempo contudo os sofistas foram os criadores do meio em que tomou forma a concepção helênica da educação e da cultura A sabedoria e a ciência dos gregos não eram produtos da escola no sentido que atualmente damos a palavra ou seja não eram produtos secundários de um sistema educacional destinado a preparar os cidadãos para funções úteis e proveitosas para os gregos os tesouros do espírito eram frutos do ócio e para o homem livre todo o tempo durante o qual não lhe era exigida qualquer prestação de serviços ao estado a guerra ou ao ritual era tempo livre de modo que dispunha mesmo de bastante lazer 10 a palavra escola tem por trás dela uma história curiosa originalmente significava ósseo adquirindo depois o sentido exatamente oposto de trabalho e preparação sistemática à medida que a civilização foi restringindo cada vez mais a liberdade que os jovens tinham de dispor de seu tempo e levando estratos cada vez mais amplos de jovens para uma vida cotidiana de rigorosa aplicação da infância em diante a sofística tecnicamente considerada tomo uma forma de expressão apresenta todas as semelhanças com o jogo primitivo que encontramos no caso do predecessor do sofista o vatis o sofisma propriamente dito está intimamente relacionado com o enigma é um truque de combatente a palavra grega em seu sentido concreto original designava qualquer coisa que se usa para defesa pessoal como por exemplo um escudo ou qualquer coisa que se joga aos pés do outro para ele apanhar isto é uma aposta ou desafio ambos esses significados tomados abstratamente aplicam-se bem à arte do sofista 11 suas perguntas e argumentos são outros tantos problemata precisamente nesse sentido o geus de espírito 12 em que se procura surpreender os outros com perguntas ardilosas ocupavam um lugar importante na conversação entre os gregos as diversas espécies em que se dividiam esses jogos foram sistematizadas recebendo nomes técnicos entre os quais os sorites apocantes com outes pseudômenos antistrepam etc cléarco discípulo de aristóteles escreveu uma teoria do enigma dedicada principalmente à espécie chamada lipos um jogo humorístico de perguntas e respostas recebendo-se no fim uma recompensa ou um castigo o que é que fica sempre o mesmo em toda parte e em nenhuma resposta o tempo tu não és o que eu sou eu sou um homem portanto tu não és um homem ao que se diz ter diógenes respondido se queres que isso seja verdade é melhor começar isso por mim crede Crisipo escreveu um tratado dedicado apenas a certos sofismos todas essas perguntas ardilosas assentam na condição de que o adversário aceite tacitamente a validade lógica do jogo sem estragar tudo com objeções como fez Diógenes as proposições eram as vezes estilisticamente ornamentadas com minas repetições paralelismos e outros e outros artifícios é sempre extremamente fluida a transição entre essas brincadeiras e a pomposa peroração do sofista e do diálogo socrático o sofismo é aparentado tanto ao enigma vulgar quanto ao enigma sagrado e cosmogônico eu te demo no diálogo platônico desse nome às vezes limpo com truques lógicos e gramaticais perfeitamente infantis 14 outras vezes toca em toda a profundidade da cosmologia e da epistemologia 15 as afirmações mais profundas dos filósofos pré-socráticos como por exemplo a conclusão dos eleatas de que não existe nem gênesis nem movimento nem pluralidade são apresentadas sob a forma de um jogo de perguntas e respostas mesmo uma dedução tão abstrata como aquela que conclui pela impossibilidade de formular um juízo universalmente válido é feita a partir de um simples sorites ou cadeia de perguntas quando se abana um saco de trigo qual é o grão que faz barulho é o primeiro não é o segundo não é o terceiro etc não portanto os gregos tinham plena consciência de até que ponto nessas questões se tratava de um jogo no eu te demo Platão apresenta o Sócrates desenhando os artifícios da sofística como uma brincadeira pueril com a doutrina essas coisas diz ele nada ensinam sobre a natureza das coisas aprende-se unicamente a enganar as pessoas com sutilezas e equívocos é a mesma coisa do que rasteirar alguém ou tirar-lhe a cadeira no momento em que vai sentar-se quando dizes que queres fazer deste rapaz um sábio continua ele estás brincando estou falando a série 16 no sofista Teteto é obrigado pelo estrangeiro de Eleia a admitir que o sofista pertence àquela espécie de pessoas que se dedicam a brincadeiras 17 Parmênides instado a pronunciar-se sobre o problema da existência chama a essa tarefa a jogar um jogo difícil 18 imediatamente penetra um dos mais profundos problemas ontológicos seguindo sempre o modelo do jogo de perguntas e respostas um não pode ter partes e é ilimitado portanto destituído de forma não está em parte alguma não se move é intemporal é incognicível em seguida o argumento é invertido e depois outra vez e uma vez mais ainda 19 o argumento anda para trás e para frente como uma lançadeira e em seu movimento a epistemologia assume a forma de um novo jogo o elemento lúdico não é próprio apenas dos sofistas aparece igualmente em Sócrates e Platão 20 segundo Aristóteles Zenão de Eleia foi o primeiro a escrever um diálogo na forma interrogativa própria dos filósofos de Megara e dos sofistas essa forma empregava uma técnica destinada a pegar em falso os adversários disse que o Platão se inspirou sobretudo em Sofron para a composição dos diálogos ora este de Sofron era um autor de farsas e Aristóteles chama claramente ao diálogo uma forma de Mimes 21 o qual por sua vez é uma forma de comédia por isso não devemos surpreender-nos por ver Sócrates e Platão classificados entre os malabaristas e talmaturgos juntamente com os sofistas 22 se tudo isso não é suficiente para revelar a presença do elemento lúdico na filosofia há provas mais do que suficientes nos próprios diálogos de Platão o diálogo é uma forma de arte uma ficção dado que evidentemente a verdadeira conversação por mais requintada que pudesse ser entre os gregos nunca poderia ter correspondido exatamente a forma do diálogo do diálogo literário nas mãos de Platão o diálogo é uma coisa leve e aérea completamente artificial a estrutura narrativa do Parmênides que é quase igual a de um que é quase igual a de um conto demonstra isso suficientemente assim como o início do cráter e o tom descontraído e informal destes dois diálogos e de muitos outros é evidente aqui uma certa semelhança com os limos nos sofistas os princípios fundamentais da filosofia pré-socrática são apresentados em tom extremamente ligeiro e o mito de Epimeteu é Prometeu é contado no Protágoras de maneira francamente humorística 24 quanto a figura e aos nomes desses deuses de Sócrates no Crátio há uma explicação ao mesmo tempo como que séria pois os deuses pareciam humor no mesmo diálogo afirma também se eu tivesse assistido a conferência de 50 dracmas de pródio logo o terias sabido mas só assisti a de um dracmal 25 e diz ainda no mesmo evidente tom satírico pois aqui joga com etimologias absurdas observem agora o truque especial que o guardo para tudo o que não consigo resolver 26 e finalmente durante muito tempo que me espantei com minha própria sabedoria e não acredito nela mas o que dizer quando o Protágoras termina com a inversão dos pontos de vista ou quando no meneschino não fica bem claro se o discurso funerário é proféreo a sério ou não os diversos personagens de Platão consideram suas investigações filosóficas um agradável passatempo os jovens gostam de discutir os velhos gostam os velhos gostam de ser venerados 27 isso diz Káliclas no Geórges é a pura verdade conforme tu mesmo compreenderás se deixarás agora a filosofia e te voltarás para coisas superiores porque a filosofia é muito estimável quando praticada com moderação da juventude mas é perniciosa para aqueles que se abandonam a ela por mais tempo do que é conveniente 28 assim os próprios pensadores que lançaram os interessíveis fundamentos da filosofia e da ciência consideravam sua atividade uma distração de juventude a fim de demonstrar definitivamente os erros fundamentais dos sofistas suas deficiências lógicas e éticas Platão não hesitou em adotar seu estilo de diálogo de gênero e descontraído pois por mais que aprofundasse a filosofia nunca deixava de considerá-la um nobre jogo se tanto ele como Aristóteles consideravam os argumentos falaciosos e os jogos de palavras dos sofistas merecedores de uma refutação tão séria e completa só podia ser porque seu próprio pensamento filosófico não se havia ainda desprendido da esfera lúdica arcaica mas cabe talvez perguntar se algum dia a filosofia poderá fazê-la podemos esboçar grosseiramente as sucessivas fases da filosofia da seguinte maneira num passado muito remoto ela se inicia a partir de um jogo de enigma sagrado o qual era ao mesmo tempo um ritual e um divertimento festivo do lado da religião deu origem a profunda filosofia e teosofia dos Upanis Hades e dos pré-socráticos do lado do jogo produziu o sofista não há uma distinção absoluta entre os dois lados em sua busca da verdade Platão eleva a filosofia a um nível que só ele seria capaz de atingir mas sempre daquela forma leve que era e é o elemento próprio da filosofia ao mesmo tempo ela é cultivada sob as formas inferiores da habilidade sofística e da argústia intelectual na Grécia o fator ergonístico era de tal modo forte que permitiu a retórica desenvolver-se à custa da filosofia pura a qual ficou oculta pela sombra da sofistificação que se exibia como cultura do homem comum Georges é uma figura típica desta deterioração da cultura afastou-se da verdadeira filosofia para desperdiçar seu espírito no louvor e no abuso da palavra brilhante e da falsa agrudeza depois de Aristóteles caiu o nível da filosofia asfixiada pelo exagero da emulação e por um estreito espírito de doutrina no final da idade média verificou-se um declínio semelhante quando a época da grande escolástica que procurava compreender o sentido íntimo das coisas seguiu-se uma fase em que bastavam simplesmente as palavras e as formas vazias em todos estes afetos torna-se difícil determinar com um mínimo de rigor o elemento lúdico às vezes uma brincadeira infantil ou um dito de espírito superficial só por muito pouco não chegam a ser profundas o célebre tratado de Georgias sobre o não-ser no qual é categoricamente rejeitado todo conhecimento sério em favor de um ismo radical é um fenômeno lúdico tão característico quanto o elogio de Helena o qual ele mesmo explicitamente considera um jogo a ausência de qualquer separação nítida e consciente entre o jogo e o conhecimento verifica-se no fato de os estoicos tratarem exatamente da mesma maneira os sofismos absurdos baseados numa armadilha da linguagem e as investigações extremamente sérias da escola de Megara 29 quanto ao resto preponderavam a discussão e a reclamação que constantemente eram objeto de competição pública a oratória era uma forma de exibicionismo um pretexto para dar espetáculo e sentar as palavras a competição verbal era para o grego a forma literária indicada para resolver as questões críticas é assim Tucídides apresenta o dilema da paz e da guerra nos diversos de Arquidão e Estelanadas outras questões são tratadas por Alcibiades Cleon e Diodotos é também assim que ele apresenta o problema do poder e do direito sobre a forma de um jogo de perguntas e respostas extremamente sofísticas a propósito da quebra da neutralidade cometida contra a ilha de milhas nas nuvens aristofanas satiriza a maneira das discussões públicas pomposas em seu duelo entre o Logos Justo e o Logo Injusto a antilogia ou raciocínio adulto era uma das preferidas dos sofistas além de abrir um vasto campo para o jogo esta forma permitia eles exprimir a eterna amiguidade de todos os juízos formulados pelo espírito humano tudo pode ser apresentado de duas maneiras opostas é efetivamente aquilo que conserva relativamente pura e legítima a arte de ganhar com as palavras e seu caráter lítico só quando com sua pirotecnia verbal defende um ponto de vista intressacamente imoral como a moral dos chefes de verbal é que o sofista se transforma num falsificador do saber a não ser evidentemente que se considere o próprio hábito agonístico em si mesmo como falso ou imoral todavia para a generalidade dos sofistas e mestres de retórica a finalidade principal não era a verdade ou o desejo da verdade e sim a pura satisfação pessoal de ter razão eram animados pelo instinto primitivo da competição e da luta pela glória alguns dos biógrafos de Netzel 31 censuraram no pôr ter feito reviver a velha atitude agonística da filosofia mas se efetivamente ele o fez limitou-se a reconduzir a filosofia suas origens primitivas não pretendemos penetrar no difícil problema de saber até que ponto o próprio processo do raciocínio é marcado por regras lúdicas ou seja ser válido apenas dentro de uma certa área na qual é aceite a obrigatoriedade dessas regras pode-se afirmar que em toda lógica especialmente no silogismo há sempre um acordo tácito no sentido de aceitar a validade dos termos e conceitos tal como se faz com as peças do jogo de xadrez prefiro que sejam outros a resolver este problema o que aqui se pretende é apenas indicar com extrema brevidade as indubitáveis características lúdicas da arte da declamação e da discussão que se seguiu a época helênica não é necessária grande cópia de pormenores pois o fenômeno sempre se verifica sob as mesmas formas e sua evolução no mundo ocidental depende em grande parte do exemplo grego o escritor da arte da declamação e da retórica na vida e na literatura romana foi quintiliano foi uma moda que se espalhou muito para além das escolas da retórica da Roma imperial John Chris Austin nesse diretor refere-se aos filósofos de rua que com o tipo mais vulgar do sofista enchiam a cabeça dos escravos e dos marinheiros com sua mistura de aforismos piadas e conversa fiada que encerrava uma propaganda subversiva daí veio o decreto de Vespasiano banido de Roma todos os filósofos mas o espírito popular continuava apreciando os sofismos que estavam em moda constantemente os espíritos mais graves lançavam seus avisos santo Agostinho adverte contra a nociva ambição e os esforços do Eres para apanhar em falso adversário de 32 piadas como esta você tem cor pois se não perdeu como algum é porque ainda os tem e como através de toda a literatura das escolas parecendo nunca ter perdido seu sabor certamente era difícil para a maioria detectar a falácia lógica em que se assentavam essas proposições o caráter lúdico da filosofia durante o idade das trevas ele fica-se na conservação dos visibudos do arianismo ao catolicismo empolhido no ano 589 que assumiu a forma de um verdadeiro torneio teológico com altos dignitários de ambos os lados outro exemplo igualmente flagrante do caráter esportivo da filosofia durante essa época é nos dado pelo fornista Richard 83 que narra um episódio da vida de Gerbert o qual foi mais tarde o Papa Silvestre II um certo ortrique escolático da catedral de mandiburgo invejando a celebridade da sapiência de Gerbert envia reinos um de seus subordinados encarregados de assistir secretamente as lições de Gerbert e tentar surpreendê-lo na enunciação de uma opinião falsa para depois poder denunciá-la ao imperador Otton II o espião interpreta mal os ensinamentos de Gerbert e comunica aquilo que julgou ter ouvido no ano seguinte em 1980 o imperador arranja a maneira de reunir os dois letrados em Ravena e leva-os a discutir perante uma seleta assistência até que o sol se ponha e os assistentes não possam mais de cansaço o ponto culminante da discussão foi quando Otton II acusou o adversário de considerar matemático na parte da física 34 quando na realidade Gerbert havia afirmado seriam ambos equivalentes e simultâneos valeria a pena investigar valeria a pena investigar se não haveria um caráter lítico fundamental naquilo a que se chamou o renascimento carolígeno essa pomposa exibição de erudição poesia e religiosidade sentenciosa cujos despertos participantes se adornavam com nomes clássicos ou bíblicos Alcunino como Orácio Angiberto como Romero e o próprio imperador Carlos Magno como Deide a cultura de corte tem uma tendência especial para adotar a forma de jogo dado ao fato de mover-se dentro de um currículo restrito o respeito que se sentia na presença do imperador era por si só suficiente para impor toda a espécie de regras e ficções na academia palatina de Carlos Magno o objetivo expresso era o estabelecimento de uma athenai nova mas na realidade estar digna a aspiração era suavizada pelos mais elegantes divertimentos os cortesãos competiam entre si na composição de versos e no sarcasmo recíproco suas tentativas de atingir a elegância clássica de modo algum excluiam a presença de certos aspectos de inspiração muito antiga o que é escrita pergunta Pequeno filho de Carlos Magno e Alcuíno responde é a guardiã da ciência o que é a palavra a traição do pensamento onde se originou a palavra na língua o que é a língua um chicote no ar o que é o ar é o guardião da vida o que é a vida a alegria dos felizes a dor dos infelizes a espera pela morte o que é o homem o escravo da morte o hóspede de um só lugar um viajante que passa este tom não é para os inteiramente desconhecidos trata-se do velho jogo de perguntas e respostas do concurso de enigmas a resposta com sentido oculto numa forma em resumo encontramos aqui uma vez mais todas as características do jogo do saber o mesmo dos antigos indus dos árabes pré-islâmicos e dos escandinavos cerca do final do século 11 as jovens nações do acidente foram invadidas por uma sede insaciável de conhecimento da vida e de todas as coisas existentes essa sede de conhecimento vai pouco depois de receber uma fama institucional com a universidade uma das maiores criações da civilização medieval e vai atingir na escolástica sua mais elevada expressão os inícios dessa intensa fermentação espiritual foram marcados por aquela agitação quase febril que parece ser inseparável de todas as renovações fundamentais da cultura nessas épocas é inevitável que o elemento agonístico adquira grande preponderância e se manifeste ao mesmo tempo das mais diversas maneiras o esporte que consistia em vencer o adversário por meio da razão ou do poder da palavra tornou-se algo comparável à profissão das armas o surgimento dos torneios em suas de forma mais antiga e mais violenta quer por grupos de cavaleiros errando pelos campos e dedicando-se à destruição recíproca quer por cavaleiros solitários em busca de adversários à altura os percursores históricos do cavaleiro errante mais tarde popularizado pela literatura coincidiu no tempo com a epidemia deplorada por Pedro da união de controversistas vagabundos vagabundos que andavam por todo lado em busca de vitórias tal como os sofistas gregos de Antanho nas escolas do século 13 nas escolas do século 13 reinava mais violenta rivalidade que chegava aos maiores extremos do insulto e da calúnia os autores esclesiáticos dão-nos por vezes em rápido esboço da vida nas escolas dessa época onde salta aos olhos a importância dos jogos de ergústia e de argumentação alunos e mestres procuram enganar-se uns aos outros com armadilhos de palavras e redes de sílabas com mil e um estratagemas e sutilezas os mestres mais famosos são idolatrados cada um se gava de tê-los visto ou de ter estudado sob sua direção 35 algum deles ganha muito dinheiro tal como os sofistas da Grécia Rossellino em sua venenosa calúnia contra o Abelardo descreve este último como estando a contar todas as noites o dinheiro ganho com seus falsos ensinamentos e a gastá-lo todos os dias em deboches o próprio o próprio o próprio Abelardo declara que se dedicou a seus estudos apenas para ganhar dinheiro e que na realidade ganhou muitíssimo sua brusca passagem do ensino da física ou seja da filosofia para a interpretação das sagradas escrituras foi o resultado de uma aposta feita com seus colegas que o haviam desafiado a isso 36 e desde sempre preferia as armas dialéticas da guerra e viajou por todos os lugares onde florescia a arte da eloquência até o momento em que instalou o acampamento de sua escola no monte de Santa Genoveva para a partir daí assediar seu rival que ocupava a Catedral de Paris 37 essa mistura de retórica e erra e jogo verifica-se igualmente nas competições escolásticas entre os teólogos muçulmanos de 38 a competição pode ser considerada um dos traços mais marcantes de toda a evolução da escolástica e das universidades durante muito tempo a moda dominante nas discussões filosóficas foi o problema dos universais que era sempre seu tema central e conduzia a uma profunda divisão entre realistas e nominalistas tal fato foi certamente determinado por fatores essencialmente agonísticos originando-se na necessidade fundamental de constituir partidos opostos a proposta de todas as questões controversas o espírito de partido é um elemento inseparável do desenvolvimento cultural é possível que muitas vezes o problema que é objeto da discussão possua uma importância relativamente pequena embora no caso referido ele fosse absolutamente crucial dentro da problemática filosófica e a com controvérsia a que deu origem até hoje não tenha sido resolvida todo o funcionamento da universidade medieval era eminentemente agonístico e lúdico as intermináveis que eram elas correspondendo às atuais discussões científicas e filosóficas em revistas etc o soleno cerimonial que ainda hoje é uma característica tão importante na vida universitária o agrupamento dos especialistas em nacionas as divisões e subdivisões os cismos os hábitos intransponíveis entre as diversas orientações todos esses fenômenos são próprios da esfera da competição e das regras lúdicas Erasmo tem plena consciência disso no momento em que lamenta numa carta a seu adversário Noel Badger a extraiteza de espírito das escolas que simplesmente se limitam a trabalhar sobre o material que lhes foi deixado por seus precedesores e no diversas controvérsias recusam tomar em consideração todo o ponto de vista que não esteja de acordo com suas posições habituais em minha opinião escreve ele é perfeitamente desnecessário que vocês procedam nas escolas exatamente da mesma maneira que quando jogam cartas ou dados fazendo que todo e qualquer desrespeito às regras estabelecidas seja suficiente para estragar o jogo na discussão dos problemas culturais pelo contrário creio que não há nada de escandaloso ou temeraro em apresentar ideias novas 39 toda forma de conhecimento incluído evidentemente a filosofia é por natureza profundamente polêmica e impossível compreender qualquer polêmica não ser em termos agonísticos as épocas em que a humanidade fez as descobertas culturais mais importantes foram geralmente marcadas pelas mais violentas controvérsias foi o que se deu no século 13 foi o que se deu no século 18 foi o que se deu no século 18 no momento em que as ciências da natureza passaram por mais uma fase de glorioso esplendor ao mesmo tempo que se verificava um enfraquecimento da autoridade dos autores antigos e um acentuado declínio da religiosidade todas passaram a ocupar posições bem definidas cada uma fazia parte de uma ou outra das facções em que se dividia o campo do saber era preciso ser cartesiano ou anticartesiano contra Newton ou a favor dele tomar partido por leis modernos ou por leis anciens 40 contra ou a favor do achatamento da terra nos polos da vacinação etc no século 18 verificou-se um intenso comércio intelectual entre os sábios de diversos países embora felizmente as limitações tecnológicas dessa época tenham impedido a exuberância caótica de material impressa que atualmente é uma característica tão aflitiva era uma época que se aprestava maravilhosamente as lutas intelectuais mais sérias ou mais superficiais juntamente com a música a peruca o racionalismo frívolo a graça do estilo rococó e o encanto dos salões esses combates intelectuais constituem um aspecto essencial dessa ludicidade que todos reconhecem no século 18 o que frequentemente nos sentimos tentando usar invejar-lhe capítulo 10 capítulo 10 formas lúdicas da arte conforme conforme vimos o elemento múltiplo de tal modo inerente à poesia todas as formas de expressão poética estão de tal modo ligadas à estrutura do jogo que é forçoso reconhecer entre ambos a existência de um laço indissolúvel o mesmo se verifica e ainda em mais alto grau quanto a ligação entre o jogo e a música salientamos num capítulo anterior que em diversas línguas se chama jogo a manipulação dos instrumentos musicais como na língua árabe por um lado e por outro nas línguas germânicas e eslavas dado que dificilmente poderia atribuir-se a uma influência ou uma simples coincidência essa identidade entre o Oriente e o Ocidente torna-se necessária a sua coexistência de alguma profunda razão psicológica para explicar esse símbolo tão claro da afinidade entre a música e o jogo por mais natural que nos pareça essa afinidade está longe de ser fácil explicá-lo de maneira clara e o máximo que podemos fazer é numerar os elementos que ambos possuem em comum conforme dissemos o jogo situa-se fora da sensatez da vida prática nada tem a ver com a necessidade ou a utilidade com o dever ou com a verdade ora 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 tudo isso pode aplicar-se também a música além disso as formas musicais são determinadas por valores que transcedem as ideias lógicas que transcedem até nossas ideias sobre o visível e o tangível esses valores musicais só podem ser compreendidos através das designações que aí eles aplicamos termos específicos como ritmo e harmonia que se aplicam igualmente ao jogo e à poesia não resta dúvida que o ritmo e a harmonia são fatores comuns em sentido exatamente idêntico à poesia a música é o jogo mas enquanto na poesia as práticas as próprias palavras elevam o poema pelo menos em parte do jogo puro e simples para a esfera da ideia e do juiz a música nunca chega a sair da esfera lítica é precisamente devido a sua íntima relação ou antes a sua indissolível união com a recitação musical que a poesia desempenha uma função litúrgica e social tão importante nas culturas arcaicas todo ritual autêntico é obra de canto dança e jogo atualmente perdeu-se o sentido do jogo ritual e sagrado nossas civilizações alçou-se com a idade tornando-se excessivamente sofisticada mas nada contribuiu mais para nos fazer recuperar esse sentido como a sensibilidade musical sentindo a música somos capazes também do sentido ritual quando se ouve música quer ela se destine a estimular ideias religiosas quer não há uma fusão entre a percepção de belo e o sentimento do sagrado na qual é inteiramente dissolvida a distinção entre o jogo e a seriedade e a seriedade Legenda Adriana Zanotto 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 E não surgiu Legenda Adriana Zanotto 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 Nos torneios Legenda Adriana Zanotto 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 Tom absolutamente Tom absolutamente Legenda Adriana Zanotto 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 Lúdico Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto